Eu sou peão da caminhada, acordo de madrugada no corre de quem trabalha, agradeço a Deus Eu sigo a sua luz, falo com meu Jesus, carrego a minha cruz, ando em retidão no comando de Deus Coloco a armadura e os problemas, fiz esterco, atubar a terra e florescer com frutos dignos Me plantei chorando, colho rindo sem passar por cima de ninguém Em humildade sim eu não desisto, sigo caminhando e expressando o Cristo É difícil o corrido, mas quem me garantiu, em nenhum momento me deixa sozinho Minha fé está no alto e ele vai cumprir a boa obra que há em mim Firme eu vou seguir, fiel até a morte, até o fim, nada me segura, enfim Invencível, imparável, Deus que me formou assim Eu oro pra aquele do alto, peço que abençoe, multiplique e proteja todos os meus aliados Quem deseja o meu mal, peço a Deus que tenha piedade do seu coração banal Então acorda agora e bota, pois quem que quer te parar é o mal Decida agora não parar por nada, não tema mais o mal Eu sou penhão da caminhada, acordo de madrugada, não corre de quem trabalha Agradeço a Deus, eu sigo a sua luz, falo com meu Jesus Carrego a minha cruz, ando em retidão no comando de Deus Coloco a armadura e os problemas fiz esterco Adobar a terra e florescer com frutos dignos Que plantei chorando, colho rindo sem passar por cima de ninguém Em humildade sim eu não desisto, sigo caminhando e expressando o Cristo É difícil o corrido, mas quem me garantiu, em nenhum momento me deixa sozinho Minha fé está no alto e ele vai cumprir a boa obra que há em mim Em humildade eu vou seguir, fiel até a morte, até o fim Nada me segura, enfim, invencível e imparável, Deus que me formou assim Eu oro pra aquele do alto, peço que abençoe, multiplique e proteja Todos os meus aliados e quem deseja o meu mal Peço a Deus que tenha piedade do seu coração banal Então acorda agora e bota, pois quem que quer te parar é o mal Descer agora não para por nada Não tem mais ou mal Então acorda agora e bota Pois quem que quer te parar é o mal Descer agora não para por nada Não tem mais ou mal Não tem mais ou mal Descer agora não para por nada Obrigado.